E um jovem ficou gravemente ferido após bater contra um poste hoje à tarde no Residencial Quadra Norte, na Zona Norte aqui de Londrina. Dentro do veículo foram encontradas algumas embalagens de bebidas alcoólicas. A frente do Monza, destruída ao bater contra o poste, mostra a violência do acidente. Apenas o motorista, Vinícius Araújo da Silva, de 23 anos, estava no carro. O jovem bateu a cabeça contra o parabrisa. O pai estava bem alterado, com bastante sangue ali no local. Tinha um sangramento bem importante ali, ativo, na região frontal, onde foi necessário o acionamento do médico. Foi fazer a conversão ali, deveria estar em uma velocidade considerável, acabou se perdendo e batendo no poste. A cena chamou a atenção de quem passou pela rua Reinaldo Sanches Mussi, no Residencial Quadra Norte. Dentro do automóvel foram encontradas embalagens de bebidas alcoólicas. Olha, ele tinha um grau de alteração importante, mas como não tem essa comprovação, até o mesmo falou que não ingeriu bebida alcoólica. E a gente considera essa alteração como um TCE. Até que prova o contrário, um TCE ali de leve ou moderado. E precisa fazer uma avaliação dentro do hospital para ver se tem essa ingestão de bebida. Segundo testemunhas, o homem transitava em alta velocidade pelo bairro. Quase atropelou uma mulher na esquina de cima. Quando chegou neste ponto, não conseguiu acessar a rua, perdeu o controle e bateu contra o poste. Alta velocidade, descendo, fez a curva com tudo e não conseguiu fazer na esquina da minha casa, entrou no poste. E quase atropelou pessoas, como que foi? Quase atropelou pessoas. Pode ver até no chão lá, que está todo arriscado o chão lá, que ele fez aqui, completamente com duas rodas só ali. E entrou naquele poste. Vocês ficaram assustados? Assustados, porque deu uma explosão do poste, né? Deu uma explosão. Vinícius foi encaminhado ao HU e vai passar por exames médicos. O médico esteve no local, deu medicamento ali, deu todo o suporte ali para a guarnição. Foi encaminhado ali para o hospital universitário, para todo o procedimento ali de sutura, né? Que ia costurar ali a parte frontal, onde tinha um sangramento que não cessava, né? Mesmo com o curativo, bem extenso e bem ativo. Aí vai passar por esse procedimento de sutura e observação. Uma observação ali, para ver se não tem uma lesão mais séria em região de crânio, né? Corte bem extenso ali, percebeu ali pelas imagens que ele sangrou bastante, né? É o trânsito, cara. O trânsito não perdoa imprudência, não. Segundo testemunhas lá, ele estava em alta velocidade, por isso não tinha conseguido fazer a curva e bater ali contra o poste, né? Levou sorte e não tem sofrido ferimentos mais graves ainda, hein? Trânsito, pessoal. Vamos respeitar a lei de trânsito. Acabamos de falar agora há pouco ainda, hein?